Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, não sei que hora que vocês vão ver esse vídeo aí. Hoje eu vim aqui no Cajueiro. Vocês já viram muitos vídeos daqui. Só que hoje vai ter um bingo aqui de um garrote. Aí eu vim aqui, vou comprar uma cartela, vou participar também e vou mostrar tudinho para vocês aí. Gente, talvez eu mudo a música, porque está tendo banda aqui e pode dar direitos doutorais, né? Aí eu vou... Talvez eu mudo a música aí. Olha aí o bichinho aí, gente. O garrotinho aí. O bichinho é brabo. Olha aí, ó. O bichinho não é bobo, não. É brabo ele, ó. Eita. Mas é bonito, né? É... 10 reais a cartela, gente. Então, eu vou comprar uma cartela aí e vou participar aí, valeu? Segue o vídeo aí. Vamos ver aí. Se eu ganhar, vai ser bom demais. Aqui você já conhece, né, gente? Tem piscina, tem a primeira piscina aqui. Valeu. Primeira piscina aqui. Eu sempre vivo e vá de outra. Espero dar um mês de você. O meu jeito não há ninguém. Música Corrigindo aí gente, não vai ser bingo, vai ser um sorteio, só 7 horas da noite, como eu moro aqui do lado, eu vou em casa, 7 horas da noite eu volto, quando estiver faltando quase, pertinho de 7 eu volto, então é isso aí gente, segue o vídeo aí e compartilhe, valeu! Música Música Aí gente, só 7 horas que vai sair o sorteio, então vocês só vão saber quem ganhou 7 horas da noite. Então, vamos aguardar aí, quanto isso vamos curtir a festa aí, forró gente! Música 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 Música